O Mundo Vai E o Mundo Sai E o Mundo Sai Pregando o modelo que Ele mesmo faz Que diz que os diferentes ficam para trás Sem vida, sem paz E se loucos forem todos os outros Que se dizem tão normais E eu tão diferente For o padrão presente pro mundo E se loucos forem todos os outros Que se dizem tão normais E eu tão diferente For o padrão presente pro mundo E aí você diz assim, ó Não tente me mudar Já fui transformado por Jesus Igual a Ele sou Não tente me mudar Já fui transformado por Jesus Igual a Ele sou Como Diferente O mundo vai padronizando a gente Todo mundo cai A ideia de que todos tem que ser iguais Pra serem normais E o Mundo Sai E o Mundo Sai Pregando o modelo que Ele mesmo faz Que diz que os diferentes ficam para trás Sem vida Sem vida, sem paz E se loucos forem todos os outros E se loucos forem todos os outros Que se dizem tão normais E eu tão diferente E eu tão diferente For o padrão presente pro mundo E se loucos forem todos os outros Que se dizem tão normais E eu tão diferente For o padrão presente pro mundo Então você olha pro mundo e diz Não tente me mudar Já fui transformado por Jesus Igual a Ele sou Não tente me mudar Já fui transformado por Jesus Igual a Ele sou Fala Diferente Eu sou Diferente